O Interporto estava quase com a vitória garantida, mas o Palmas empatou. Nada de gols em Guaraí, e o líder do campeonato Tocantinópolis dançou em Miracema. Veja agora os outros gols da rodada. O jogo começou com esse golaço do volante Jadão, só que foi contra. O Interporto ampliou logo depois. Gil Mineiro ganhou de cabeça e deixou para Marcos Paulo fazer o segundo. Mas o Palmas não estava morto não. Então, escanteio e o zagueirão Carlinhos de cabeça aproveitou para diminuir. E com esse desvio na bola, Regis decretou o empate. Apesar da igualdade, o Interporto conseguiu a classificação para a próxima fase. O Palmas só precisa de um empate para se garantir.